Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E olha só o que a gente vai aprender a fazer hoje no canal. Esse lacinho maravilhoso, é um lacinho simples, tá? É ótimo pra você que tá iniciando. É muito lindo e muito fácil. Então, bora lá, porque a gente vai precisar pra fazer esse lacinho. Olha só, nós vamos precisar de fita jeans, mas antes da gente ver o material, já vai se inscrevendo no canal. Olha só, estamos rumo a 100 mil inscritos. Se inscreve, deixa seu comentário, tá bom? E ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo do canal. Essa fita jeans é a fita da Silindu e eu escolhi a cor de mais. E olha só, eu colei granulado, ó, que é esse granuladinho aqui, tá? Todo esse material você encontra no nosso site. Eu vou deixar aqui, fitaselacosdafe.com.br. Lá tem de tudo pra laceira, temos condições de frete fixo, frete grátis, tá? Então, vai lá e não perde, porque tem muita coisa linda pra vocês lá. Vamos precisar de cola T6000, vamos precisar de alfinete, vamos precisar de bico de pato pra segurar. Eu gosto desse reto aqui pra segurar a fita, quando a gente for alinhavar. E vamos precisar de bico de pato de 6 centímetros, tá? Você vai usar o bico de pato que você tiver aí no seu ateliê. Vamos usar uma etiquetinha de setinho pra tá fazendo acabamento. Essa etiqueta também você encontra lá no nosso site, em vários tamanhos. Eu tenho essa daqui, minha de 2,5. Lá você encontra, assim, personalizada e também a planta entrega, tá? E vamos usar fita de 10 milímetros, ó. Na mesma cor. Cola quente, linha e agulha, tá? Tá aqui minha linha. E é isso, gente. Vambora lá fazer o lacinho, que é bem fácil. Vou mostrar onde eu vou dando um nozinho aqui na minha linha. Mostrar pra vocês o que que a gente vai precisar de quantos centímetros de fita. Vou pegar aqui. Ó, vamos precisar de 51 centímetros da fita de 38 milímetros, ó. 51 centímetros da fita de 38 milímetros jeans. Pra gente fazer o lacinho. Primeiramente, a gente vai marcar 2 centímetros aqui, ó. 2 centímetros. Vamos pegar o nosso alfinete e vamos marcar aqui, ó. 2 centímetros. Depois que você marcou os 2 centímetros, você vai marcar 9 centímetros da onde você marcou pra frente, tá? Então, vou pôr aqui na marcação, ó. Onde tá o alfinete, tá vendo aqui 9, ó. Vamos ver aonde deu. E vamos marcar aqui, ó. Ó, marcamos 9 centímetros. E aí, vai ficar assim, ó. A gente vai começar a fazer o lacinho. Vamos pegar esse lado de cá, ó. Onde tem a fita maior. E vamos trazer até aqui onde está o outro alfinete, tá? Ó, tá vendo? E aí, a gente vai dobrar até aqui no alfinete de cá, tá vendo? E vamos colocar descendo, tá? Descendo. Nós vamos pegar a nossa fita métrica e medir 1 centímetro e meio aqui, ó. Aqui, ó. 1 centímetro e meio. E aí, a gente vai descer até dar 1 centímetro e meio, tá vendo? Ó, beleza. Coloca o seu bico de pato aí pra segurar. Traz de volta aqui, ó. Pega a fita e traz aqui de volta. E aqui onde tem o alfinete, ó. Você para aqui, tá vendo, ó. E a mesma coisa aqui, ó. Descendo. E aí, a gente vai medir 1 centímetro e meio desse outro lado também, pra ficar igual. Ó. 1 centímetro e meio. E vamos colocar o bico de pato aqui também. E aí, vamos pegar, virar novamente, ó. Bem retinho aqui. A mesma coisa. E aí, você vai medir se tem 1 centímetro e meio aqui. Ó. 1 centímetro e meio. Pega o bico de pato. E a mesma coisa, virando de novo. Ó, retinho aqui, trazendo pra cá. Agora, eu vou pegar aqui, vou pôr de cá e depois arrumo aqui. E aí, vamos ver se tem 1 centímetro e meio aqui também. Ó, 1 centímetro e meio. Vamos colocar aqui o bico de pato. Ó, e aí vai ficar assim, tá vendo? E aí, nós vamos pegar, dobrar o meio pra marcar aqui, ó, o meio. Com a ajuda do isqueiro, você vai fazer uma marcação assim com o isqueiro pra ficar melhor pra visualizar depois. Abre com cuidado pra não desmanchar, tá vendo? E aí, você vai fazer 6 pontos. Vou pegar aqui a linha. Ó, o primeiro aqui não tô na pontinha, uns 5 milímetros acima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, e aí, nós vamos tirar agora todos os bicos de pato, todos os alfinetes. Não vamos mais precisar deles. E vamos franzir o lacinho. Ó, com a ajuda do dedão aqui, você pode apoiar na mesa também, puxar aqui, ó. E aí, você vai dar duas voltinhas ao redor do lacinho aqui com a linha, ó. Ó, e ele vai ficar assim, ó. Aqui atrás, você vai vir e dar dois nozinhos. É bem simplesinho de fazer e fica muito fofo. Vai bem pouquinho afim. Ó, e aí, a gente vai ajeitar ele aqui. Ó. E vamos cortar a pontinha e a outra. Vou cortar mais curtinhas aqui. Vamos selar. Ó, depois de selado, olha que lindo, gente, que ele fica. E aí, ele vai ficar assim. E aí, a gente vai encapar o bico de pato aqui rapidinho. Ó, vou passar a cola quente aqui. Alisa com o bico da pistola pra ficar bem lisinho, ó. Tá vendo? Fica parecendo outro tipo de cola. Pra não ficar aquele bico de pato grosseiro, com aquela cola grossa. E aí, a gente passa a cola aqui, ó. Depois, a gente vem e passa a cola aqui. E aí, a gente passa a cola aqui. Cola o primeiro pequenininho aqui, depois vem colando o resto. E, ó, fica bem fininho, tá vendo? E aí, eu vou cortar a fita aqui. Só que eu não vou colar aqui por enquanto. Vou colar só no final pra fazer o acabamento. Então, a gente vai passar a cola aqui no lacinho. Coloca bem no meio, ó. E aí, vamos vir com a nossa fita jeans novamente de 10mm pra fazer o acabamento. Passa a cola. Se gostou desse lacinho, já vai deixando o like, ó. Cola bem no meinho. Deixa like, não esquece, tá, gente? Pra ajudar o canal, o YouTube a divulgar, os lacinhos, o canal. Se você não deixar like, ele vai achar que você não gostou do vídeo, tá? Então, deixa like. Vou dar duas voltinhas aqui, vou cortar. Vou voltar aqui de novo. Ó, eu venho aqui, a primeira, ó, bem apertadinho. Passo cola aqui, ó. E cola aqui no meio. Não passa cola aqui em cima, tá? Então, aqui a gente vem só bem apertadinho, ó. Uma fita em cima da outra direitinho, ó. Deixa eu selar aqui, que eu esqueci. Passa cola. E aí, a gente vai selar aqui, agora sim a gente vai finalizar. E vai colar aqui. Olha, viu que o acabamento fica bem lindo? Pronto. Agora, você pode fazer o acabamento que você quiser, aqui no meio do lacinho. Eu vou fazer de doces, porque eu tô querendo uma coleçãozinha de doces aqui. E agora, eu vou... Ó, então, com a cola T6000, a gente vai vir aqui... E vou... Tá bem difícil de sair minha cola aqui, que ela já tá velhinha. Vou colocar, e você passa bastante cola, tá? Pra ele ficar bem coladinho. E certifica de quando você colocar, eles tão grudados na cola, tá? Porque se ele ficar por cima, não cola. Depois, ele solta. Então, deixa só os que tá grudadinho na cola mesmo. E é bom pôr bastante cola, pra ele ficar bem grudado. Ó, tá vendo? Aí, eu vou fazer nele todo aqui, já volto aqui com vocês. Prontinho, colei em todo o laço, gente. Olha como ficou lindo. Então, ficou como sendo um parzinho, ó. Ficou maravilhoso. Eu amei. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Se você gosta de assistir vídeos aqui no nosso canal, deixa aí nos comentários, que eu vou amar responder, tá bom? Não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho pra receber todas as novidades. E, claro, não esquece de ir lá no nosso site também, viu? Nosso site envia pra todo o Brasil. E lá tem condições de frete fixa e frete graça. Lá tem papelaria, a pronta entrega, com a melhor qualidade que vocês vão encontrar, tá? No papel 300 gramas. Lá tem papelaria personalizada. Lá tem papel de seda, sacolas, etiqueta de cetim. Tem de tudo lá no nosso site, tá bom? Tô te aguardando lá e tchau. Até o próximo vídeo.